e é pessoal da olhada aqui no fazer um vídeo aqui sobre olimpíadas para galera do manchetão canal Oi rapaz eu acredito não mais uma e a nota de sacanagem de outra dupla pegou com o vídeo rapaz como é que vai ser essas olimpíadas em bicho entra introdução manchetar um e aí a gente volta gravando Fala galera do manchetão tamo aqui com esse vídeo quinta-feira e cheia de notícias infelizmente tristes e eu já chego com a pergunta direta para vocês essas olimpíadas em Tóquio 2021 vai ser um fiasco me diga aí deixa nos comentários se inscreve no canal se você não é inscrito deixa o seu like que é muito importante para o YouTube tá sempre entregando nossos vídeos para vocês e para outras pessoas e compartilha no grupo da pelada da família dos amigos que eu quero opinião de todo mundo só a respeito dessas olimpíadas que já tá bem preocupante então pessoal tava bem ansioso pelas por essas olimpíadas que vai ser uma das olimpíadas mais emocionantes e mais disputadas de todos os tempos outros aí com certeza principalmente para as duplas brasileiras que não vem numa fase muito boa no circuito mundial a gente que não tá tendo tantos resultados bons aí no masculino né no feminino estão tendo mais resultados que no masculino mas o que tá preocupando aí são os casos que vem aparecendo de covid então nós tivemos o primeiro caso aí da dupla da República Tcheca dupla muito forte dupla aí que eu assisti o jogo deles contra Alice em Álvaro o menino perturba demais no bloqueio uma dupla forte dupla aí que ficou em segundo lá na República na República Tcheca conquistaram a vaga aí nesse ano então bem triste por eles dessa dupla talvez é tá de fora das olimpíadas eu digo talvez talvez porque ainda não tá cem por cento pelo menos eu não vi até agora hoje é quinta-feira tô gravando agora às sete horas da noite é e eu não vi nenhuma notícia ainda falando que eles estão fora das olimpíadas talvez perca um jogo dois jogos não sei mas logo depois aí no outro dia veio a notícia do Taylor Crabbe que também ficou de fora dupla aí é que podia também chegar ali fazer uma semifinal tranquilo e menos mal que o Tibor pegou um voo foi direto para o Japão aí de última hora e vai jogar com o Guibe quando eu vi a notícia eu fiquei bem triste até por pelo Guibe porque praticamente pode ser a última olimpíada dele ele que já tá com mais de 40 anos já mandaram o atleta reserva para lá e menos mal tivemos outra notícia também no feminino também da República Tcheca se não me engano que também está com Covid então o bicho tá pegando mensagem dos brasileiros aí fica em casa não fica agarrando com ninguém não não tira foto com ninguém fica dentro do hotel trancadozinho porque para a gente não ter deu risco a já começa amanhã acredito que se tiver alguma coisa agora já era se pegou Covid não dá tempo talvez dê para chegar no segundo segundo jogo né é do do atleta reserva e para lá para o Japão mas fica em casa não sai não bicho porque fica no hotel não sai não porque o bicho tá pegando já tá aumentando o número de casos lá na Vila Olímpica então torcer aí para tudo dê certo para as duplas brasileiras então é isso é tomar cuidado se prevenir é sair só para o jogo e treinar e bem apastado da galera infelizmente não vai dar para ficar aquele clima de Olimpíada quando você encontra um atleta às vezes que você é até a fã e quer tirar foto quer bater um papo então vamos tomar cuidado e pelos exames que eu tô vendo ali tá sendo aquele exame da saliva que não é um dos mais confiáveis então pode dar um falso positivo ali e eu não sei se vai ter como tem conta prova logo depois para saber se e porque eu tô dizendo assim é será que vai ser um fiasco devido a esses casos de Covid a gente já tá tendo aí vários jogadores jogadores ficando de fora e aí eu me pergunto durante a competição é como é que vai ser como é que vai ser tratado isso imagina chegar nos oitavas de final e um atleta testa para Covid então ganha para o W vai para outra fase sem jogar imagine uma final o cara com o cara do nada aparece com Covid porque esse vírus meu maluco e aí vai ter o campeão olímpico ganhando o W e aí eu pergunto para você será que essa das Olimpíadas deveria ter sido adiada para ano que vem como os próprios japoneses queriam os japoneses eles não queriam que essas Olimpíadas fossem realizadas tava bem empolgado por essas Olimpíadas mas começou mas quando começou a aparecer esses casos de Covid já bateu essa meio que uma frustração porque porque imagina se uma dupla grande dessa aí fica de fora e aí tira querendo não tira o brilho dessas Olimpíadas porque imagina se uma dupla da Noruega da Rússia pega uma dupla da Rússia pega a própria do Brasil pega vai só não vai ser uma Olimpíada normal né e talvez isso poderia poderia ter sido evitada se esperasse um pouco mais mais um ano aí talvez não sei é jogo do Brasil hoje estádio vazio é eu vi o eu sigo muita galera do skate um uma pista perfeita linda e não vai ter ninguém assistindo então é bem triste é essa situação mas teve que ser feito então rezar aí para que tudo dê certo e nem mais nenhuma dupla nem se lesione e nem é pega o Covid nos bastidores também mas eu tô ficou sabendo que o da house também parece que teve contato com uma pessoa que tava com Covid então ele tá treinando parece que tá treinando sozinho tá afastado de todo mundo então imagina um da house fora de Olimpíadas também que pode ser a última Olimpíada dele é por isso esse meu questionamento será que devia adiar mais um ano é será que essas Olimpíadas é pode estar virando um fiasco já que duplas possam vir a ganhar de da biode devido a outra dupla ter pego Covid é um questionamento que eu faço para vocês e aí eu pergunto mais uma vez vocês acham que deveria ser adiado ou vocês acham que deveria fazer esse ano mas é um questionamento que faço para vocês tô aqui hoje com a camisa do nosso campeão olímpico Ricardo essa camisa aqui tá limpa mas tá suja porque ela tá toda manchada porque eu sou daqueles eu uso mesmo boto para jogar pelada não tô nem aí essa aqui eu não dou para ninguém também foi de Londres que ele jogou com com Pedro Cunha ficou em quinto lugar perdeu para Alemanha que que acabou sendo campeão olímpica naquele ano então as transmissões do manchetão a partir de hoje eu vou estar vestido com essa camisa aqui tá manchada pessoal não fala que tá suja não só tá manchada mas tá aqui tá ó cheirosinha novinha tá e eu tô trazendo ela aqui para ter essa torcida do Brasil e passar toda energia positiva para Alvinho para Alisson lembrando que amanhã a gente vai tá fazendo uma live durante o jogo tá então segue a gente lá na Twitch a gente vai fazer tudo lá na Twitch a gente não vai transmitir o jogo a gente vai estar ali batendo um papo com vocês entra na Twitch que a gente vai estar assistindo o jogo comentando alguns lances tirando dúvidas de vocês perguntando aí o que vocês estão achando do jogo também então se inscreve lá na Twitch vou deixar o link na descrição para você tá assistindo esse jogo amanhã com a gente eu acho que provavelmente a gente vai transmitir aí os dois jogos fazer a live dos dois jogos vai ser tarde né então amanhã então amanhã então amanhã é rodada dupla é Brasil contra Argentina nos dois nos dois naipes é Alvinho e Alisson contra Argentina e Agatha e Duda contra Argentina também duas duplas chatas tá de se jogar é rivalidade aí Brasil hoje a Argentina também pesa então vamos tá aí torcendo junto com Léo mais uma vez deixa nos comentários aí o que você acha vai ser um fiasco vai dar para desenrolar vamos torcer aí para o nosso time brasileiros amanhã é dado o start aí para Alisson Alvinho e torcer também para Bruno Evandro Ana Patrícia e Rebeca para que eles possam fazer aí uma excelente Olimpíadas eu espero aí no mínimo no mínimo uma semana na semifinal eu já vou estar feliz muito feliz mesmo porque o nível tá difícil tanto no masculino quanto no feminino então eu acho que se o Brasil esse ano trouxer uma medalha de bronze já vai ser um grande resultado tá mas é isso acompanha a gente nas redes sociais Instagram Twitch e aqui no YouTube tá no YouTube tá e no Tik Tok também a gente tá no Tik Tok também então abraço deixa nos comentários compartilha deixe o like também valeu manchetão